Pessoal, boa tarde! Estamos aqui hoje com o Juninho, né? O cara conhecido aí como escoteiro de bodó, que já tem uma experiência aí de fazer trilha. E hoje, vamos subir aquela serra lá do Zidoro. Vamos fazer uma trilha aí. Juninho, e aí? É, vamos ter mais uma experiência aí com o senhor agora nessa trilha que eu ainda não subi aquela serra ali. Vamos ver o que é que vai ter lá pra gente. Ai, cansado, cara. Tô cansado. A trilha aqui eu já andamos aí dois quilômetros, acho, na verdade. Subi numa serra aqui altíssima, se ressurgindo da terra. Já verde, começando lá. E aí, Juninho? Estamos descansando aqui um pouco pra chegarmos no nosso objetivo. Estamos aqui debaixo dessa sombrinha aqui, onde tem um faixeiro próximo da gente, um pé de catingueira. E aí, meu tio Tontonho, vamos? Consegui chegar? É, na verdade, tô cansado, né? Mas, como você falou, nosso objetivo é chegar no topo da Serra do Zidoro. Estamos descansando aqui um pouco nessa sombra boa, né? E vamos continuar. Muito calor, estou com o casaco me protegendo aqui dos pau, né? Dos mosquitos. Mas tá valendo. Sempre é bom andar com quem conhece. Cara, cansado. Mas já estamos chegando no cume, né? Na terra plana, lá em cima da Serra do Zidoro. E a gente vai terminar. Vamos subir, tá faltando uns 100 metros pra gente chegar lá na serra. Aqui dá pra ver já. E de lá, vou mostrar pontos aqui, diferentes que você quer olhar com os bons olhos. Vamos subir essas pedras pra gente mostrar essa imagem diferente. Um negócio bonito. Tudo isso é aqui no município de Bodó. Me acompanha aí filmando essa subida. Uma imagem bonita que eu vou mostrar pra você daqui de cima desse alto. Nós estamos aqui diante de uma serra do Zidoro. Deixa eu tirar aqui o chapéu. E você vai ver o que é uma imagem bonita. Cara, vale a pena olhar essa imagem. Se um dia eu deixar o meu sertão, resolver viajar para distante, Eu pular, vou me lembrar todo instante. Das peneiras do chapéu e o jimão. Da espanha, o chicote e o facão. Da Suzana, da corda e a laçada. Do cavalo, galope e a passada. Da cacimbo, açude e o barreiro. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Se um dia eu deixar de ser vaqueiro, vou chorar com saudade da boiada. Tem de novo que eu sou acostumado, em lançar todo o bravo na catinga. Comer carne de bode, tomar pinga. Dançar chote, baião e correr frado. A boiar tira leite, tem chegado. Ganha taça, troféu e vaqueiro. A boiar tira leite, tem chegado. Lá embaixo, o assentamento Santa Terezinha. Na verdade, lá pertence a Bodó. Estamos aqui, vendo também Serro Corá. Lá na frente, essa paisagem bonita aqui. Se você olha aqui, já tem açude cheio. Muito bonito. Nós estávamos acolá. Andamos e chegamos naquela torre e descemos. E vem aqui nessa trilha. Estamos aqui com o Juninho. E aí, cansado, Juninho? Cansado, né? Coisa ao cheiro da trilha, mas boa. Ótimo, né? E aí, né? Para quem quiser desafio, estou de bola. Estamos já de volta, muito cansado, mas terminamos a trilha. Chegamos... Eu disse assim. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida, que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade, aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom, aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar.